Previsão do Tempo Região Sul Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, inicia a semana com sol e temperatura oscilando entre 13 e 26 graus. A umidade relativa do ar marca entre 100 e 40%. A cidade de Diamante do Sul, no Paraná, comemora aniversário com sol, poucas nuvens e temperatura mínima de 13 e máxima de 27 graus. A umidade relativa do ar indica 60% a 30%. Com informações do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Gilson Santa Feira. Previsão do Tempo na Rede Nacional de Rádio.